Meus desconhecidos do planeta Terra, está na hora de mais um dos nossos vídeos da hora do Chrome, porque a hora é hora agora de Chrome na tela, porque é o seguinte, você é um dos usuários do Chrome, daqueles usuários que usam o tempo todo, ou porque você realmente ama o Chrome de paixão, e você não troca ele por nada no mundo, ou porque você odeia, mas tem que usá-lo, ou então você é um cara com uma menina conformados que usam Chrome, porque sim, de repente nunca pararam para pensar no seguinte, em outras opções. Enfim, sei lá qual dos três tipos ao qual você pertence, você tem que fazer o que? Você tem que saber o que há de aplicativos no Chrome para quebrar o seu galho, e a nossa função é essa, na Terra, mostrar para vocês os aplicativos legais do Chrome que vão quebrar o seu galho e salvar a sua vida. Sim, eles podem salvar a sua vida em caso de risco de vida e acidente. E besteiras à parte, vamos aqui mostrar um aplicativo que é o seguinte, você, de repente, gosta de ter uma dinâmica, você quer uma dinâmica em ver imagens, ou mostrar previsos de imagens sem ter que ficar em outras páginas? Então, é feito para você esse aplicativo que é o Hover Zoom, olha só. É o seguinte, o negócio é dessa forma aqui, ó. Vocês vão, assim que acabar esse vídeo, você, meu amigo ou minha amiga, vocês vão clicar no link que está na descrição, vocês vão cair aqui na Chrome Web Store, e vocês vão ver aqui o link, a paginazinha do Hover Zoom, que é um aplicativo que tem uma função bem interessante, que ele traz uma dinâmica diferente para o seu browser a partir daí. Vocês vão vir aqui em adicionar ao Chrome, e você vai aparecer uma janelinha de confirmação aqui, você vai confirmar, e a partir daí já está aqui bonitinho o ícone do Hover Zoom aqui. Feito isso, está feita já a mágica de instalação. A partir daí é o seguinte que acontece, o Hover Zoom, ele é um dispositivo que ele permite que você tenha um pequeno preview das páginas que estão, das imagens que estão no site onde você está, sem você ter que ir para outra página. Então, vamos supor que eu estou aqui no Google, e eu resolvi fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, e eu quero saber, olha só, está me mostrando aqui várias imagens, né? Uma pesquisa simples. E eu quero saber qual é o tamanho e a definição dessas imagens, que o Google realmente informa aqui, olha, o tamanho das imagens, está vendo aqui, olha? Tanto, né? A dimensão das fotos. Mas, de repente, vamos supor que eu quero saber se essas imagens estão nítidas. Vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa rápida para algum trabalho acadêmico aqui, e eu quero não ter que ficar abrindo em outras páginas, eu quero saber se essas imagens estão nítidas, igual essas aqui estão em miniatura. Você vindo com o seu mouse, a partir de uma vez instalado o Hoverzone, e olha só o que ele faz, a mágica que ele faz. Ele dá um preview ampliado da imagem futura. Olha aí, essa imagem que está na tela, ela é aquela de trás que está bonitinha. Então, ele cria uma dinâmica no seu browser, que a partir daí, todas as páginas em que você for, que tiverem imagens, thumbnails, que derem para outras imagens maiores, ele vai ampliar a imagem para qual aquele thumbnail e dar. Então, eu venho aqui e ponho aqui em cima, você põe em cima da imagem, ele dá uma carregadinha e ele já exibe. Então, essa imagem aqui tem essa exibição e esse tamanho. De repente, então, para mim não vai ser interessante, mesmo eu sabendo aqui as dimensões que o Google já faz. Mas esse aplicativo não se restringe ao Google. Ele faz essa ampliação de imagens em todos os sites, basicamente, que você for. Se você for no Facebook, ele faz isso. Se você for em outros sites comuns que tem imagens, ele cria uma dinâmica e quando você pausar o mouse em cima da imagem, thumbnail, ele vai dar uma carregadinha e vai te mostrar ela ampliadamente. Isso é bom para você saber se a imagem que você, no caso do Google aqui, se você for saber se é uma imagem que está com uma definição boa, a imagem futura aqui. Conforme eu vou mexendo aqui, ele vai dando uma ampliadinha. Então, se eu me interessei por essa imagem, eu sei que ela tem uma qualidade boa. Ela não está com serrilhada, não está com o JPG de má qualidade. Então, aí eu vou com mais certeza nela. Então, tem um item importante que você pode configurar o seu rover zoom. Porque é o seguinte, tem uma coisa que pode incomodar essa pessoa, porque a imagem, o tempo de full de apresentação, ele é curto. Então, vamos supor, você parou o mouse aqui, ele rapidinho já se mostra a imagem. Então, isso com o tempo, ele pode incomodar um pouco as pessoas. Mas isso tem como você configurar. Você pode vir aqui, botão direito, opções. Ele tem uma série de opções aqui. Você pode escolher o tamanho do zoom que você vai querer. Você pode vir aqui e escolher várias coisas. Inclusive, ele roda vídeos. Se você colocar o mouse em cima de um thumbnail, de um vídeo, de algum site, ele vai exibir o vídeo. Ele vai fazer isso. E aqui que você pode configurar o negócio que vai ser interessante. Se você quiser que ele demore mais tempo para exibir o zoom, você configura aqui. Ele originalmente, parece que ele vem 0,25. Então, é um tempo bem curto. E com o tempo, pode incomodar algumas pessoas. Você pode, de repente, parar o mouse em cima de uma imagem, ela já aparece e você não quer que apareça. Então, aqui você pode configurar. Você pode colocar aqui, ó, 4 segundos. Então, a partir daí, depois de 4 segundos que eu parar o mouse em cima, aí que a imagem vai me exibir. Assim como o vídeo, aqui, ó, atraso antes de exibir um vídeo. 4 segundos. Então, você vem aqui e salva. Belezinha. A partir daí, quando você parar o mouse em cima de thumbnails, ele vai demorar. Ela demorou mais agora. Está demorando mais agora do que aquela vez. Aquela vez estava bem mais rápido, porque eu acho que estava a 1 segundo, né? Então, esse aplicativo é muito interessante. Vocês vão ver que ele tem bastante utilidade, porque ele vai trazer uma dinâmica diferente ao seu browser. Porque, principalmente em Facebook. Em Facebook, eu achei interessante, porque, às vezes, você estaciona o mouse em cima de thumbnails, ele dá uma ampliada e fica bem interessante para você saber o que se trata daquela imagem. Porque, muitas vezes, nós vemos thumbnails que a imagem não fica clara. E você está usando o mouse e ele começa a ampliar, sem que você tenha que ir para aquela página. E isso acontece em todos os sites que você começar a visitar. Valeu? Espero que vocês tenham gostado, porque esse aplicativo eu achei muito interessante. Ele já está instalado aqui e daqui não sai. E é o seguinte. Se você, de repente, se instalou e não gostou, se desinteressou pelo hover zoom, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui nesses três pontinhos. Você vai clicar aqui. Você vai vir em mais ferramentas. Extensões. Você vai cair aqui nas extensões do seu browser. Você vai achar aqui o hover zoom rapidão. Oh, cadê? 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 O hover? Cadê? Cadê, caramba, o malandro? FFFGH? Oh, mas eu estou esquecendo o alfabeto. O cara está cansado hoje. E é o seguinte. Você vai vir aqui ou você pode desativá-lo ou então você pode desinstalá-lo. Você desativando, ele some daqui de cima e fica instalado mais desativado ou então você pode desinstalá-lo totalmente. Valeu? Esse foi mais um dos nossos A Hora do Chrome. Espero que vocês tenham ficado curiosos. E instalem porque vai trazer uma dinâmica interessante para o seu browser. Ok? Um abraço para quem eu não conheço. E simples e tão somente. Tchau. Tchau.